Programa livre para qualquer idade. Acesse, um objetivo só na cabeça. Aqui a huida, ao paraíso comentado por todos os cubanos emigrados. 90 millas de la Havana, cada vez mais, mais me alejaba. A golpe tueno rompe em meio mar, tromenta helada. Inmensas olas destrozaba a loucura, a barca rota, a amargura. Al mar pidió cordura, mi madre me abrazaba, eu rezaba. Padre nosso, que estás em nosso cielo santificado, seja teu nome. Se temes que elegir a mi, que sou o nome, coge mi nome. Este é outro dia que lo diria, viste a ser este no entenda. That's why I ain't got no time. All these games into these tricks, all these bitches on my dick. That's how dudes begin to sick, that's how dick speak. É, galerinha ligada na Loha, a família Loha está crescendo. Agora temos até carro de apoio. É isso aí, graças a sua audiência. Muito obrigado. E aí vai um recadinho pra você que não é ciclista. Respeite as bicicletas que nós também temos direitos na pista. Se liga, hein. O diferencial da Terefria são exatamente esses vales maravilhosos. Toast, her clothes fell like Bishop and Juice. A wound beater, clean pussy eater. Insertin' my choc in that spot. Hotter than the hottest block. Don't stop. Response I got when I was knockin' it. Clock steady tickin'. Kinky finger lickin'. Then can on. Semen's at my tip when she moans. I gotta slow down before I come soon. And work that nigga. Like a slave owner. When I dropped off my outfit, she knew I wanted to bone her. She foaming at them lips. The ones between the hips. Pubic hairs looking like some sour cream dip. Without the nacho. My dick hit the... Bom, galera. E é sempre bom ressaltar a segurança em primeiro lugar. Capacete e material adequado para estar fazendo o ciclismo. E é lógico, se possível, sempre estar com o apoio. This bitch evaporated. Pussy and all just picked up and vacated. Now I'm frustrated cause my dick was unprotected. And Dr. Wesley tellin' me I really got that shit. All these games and stupid tricks. All these bitches on my dick. That's how dudes be gettin' sick. That's how dicks be gettin' tricks. Falling victims to this shit. From these bitches on our dicks. Fuckin' chickens with no... Cantinho. Cantinho da Tia Lene. Melhor rango aqui da região. Uma galera conhece. Só não vamos rangar agora, porque é cedo. São nove e meia da manhã. Beleza? Nós vamos parar pra rangar. Vamos até o nosso objetivo, que é a castreira dos frades. Mas aí o programa louro é deixando essa boa pra você. Passar por aqui. Pare aqui. E vale a pena. Rango alto nível. Beleza? Esse trecho entre Teresópolis e Friburgo é responsável pela distribuição de hortifruti da maior parte do estado do Rio de Janeiro. Que é malandro? Tem a cabeça feita e é tal história da procura da batida perfeita. Pra você que gosta de história, essa igrejinha de venda nova é uma das primeiras igrejas construída nessa região. Leva a respeito da rua e sempre o amor de casa. Mas quer saber? Né se eu fui esperto? Tenho amor e respeito. Eu tô no caminho certo. Só rimo com os bamba. Só nos beatball. Só ando... É isso aí, rapaziada. A loja também é cultura. Depois dessa bela explicação sobre a igrejinha, uma das mais antigas de Teresópolis, estamos aqui em frente ao Museu José Francisco Lipe, tá? Bom, tá dizendo ali, hoje não está aberto, é segunda-feira, tá? Que sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas, está aberto ao público. Achei válido, né? O Rafa aí disse, passou por aqui, viu? Legal fazer um comentário, porque realmente cultura é tudo. Formação é também vida. Valeu. Continua nessa onda, vamos continuar o nosso rolê até os frades. Estamos chegando, hein? Valeu. É, rapaziada, o alô é isso aí. Cada semana melhorando imagens, reportagens, isso pensando, claro, em vocês. Muito obrigado pela sua presença. É, rapaziada, o morro grande é isso aí, ó. É, rapaziada, e como eu sempre falo, a liberdade que o esporte me dá, não há burguês que me faça mudar. Aloha. Música Pode avisar, pode avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Pode avisar, podem avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Com o novo enredo, com outro dia de folia, com o novo enredo, com outro dia de folia, eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, eu ia explodir. Bom, rapaziada, é isso aí, estamos aqui no caminho dos Prades, uma região muito linda, conhecida por muitos. Mas eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece também essa cachoeira. Então, alô aí levando pra você, mais uma reportagem diferenciada entre bicicletas, carros, filmagens e com certeza um mergulho na cachoeira dos Prades. Que eu vou cair, a câmera vai cair também, e o meu produtor, Rafael Nogueira, tá? Que tá aí no apoio do carro, vai cair também. Tá todo agasalhado aqui, mas vou jogar ali a força, vendo a cachoeira. Então, continuo nessa onda, vamos chegando, vamos lá. Bom, as imagens falam por si mesmo. Estamos chegando na cachoeira dos Prades, e olha só, a água está cristalina. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa É meu camarada, não tem jeito, primeira decidinha que pintou, botei pra baixo. Se liga nessas imagens da GoPro Não se trata de coragem, mas meus olhos estão distantes Me camurram na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixar E hoje eu tô de bobeira Sofrerá Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bom galera, enfim, chegamos aqui no Frades, a galera tá fazendo apelido pra fazer uma parada radical, cair dentro da água, mas pô, também não é assim né, tem aí um seguro, tem que fazer um seguro de vida primeiro, né, quem vai apresentar uma loja pra vocês se aconteceu alguma coisa? Então eu falei só uma descidinha aqui e vamos ver o que dá, valeu, vamos lá! Bom, como prometido, tô aqui, tá gelada a água, mas eu tenho que dar um mergulho porque tô com o corpo quente e pô, não tem como né, uma maravilha dessa aqui, como vocês estão vendo, merece um tibum. Então, lá vou eu dar um tibum, especialmente pra você, do Aloha, e com direito, a GoPro, câmera pra verdade, então vamos comigo lá de mais água, acompanha aí, valeu, segura aí. E volto a ressaltar, o programa Aloha é feito pra você, então ajude a gente, divulgue nosso programa, continue nos seguindo aí em todos os meios de comunicação, porque a ideia é a seguinte, melhorar a cada semana pensando em você. Valeu, continue nessa onda. 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 Tá quieta, deixa eu ser de honra, tá? Vai começar, olha pra gente, é o amor. Oi, gente. O que foi? Com o problema. Não quero. Com o problema, eu fiquei. Tique no cabelo. Que tique? Que tique, ó. Que tique? Vocês tão reparando com o tique? Justin. Não, não pode falar mal do Justin. Gente, nós fomos ameaçados. Uma fã enlouquecida do restart. Eu vou te esperar. Mandou um recado para nós, olha. Restart Justin. Justin. Como eu tava falando, ela falou que se a gente continuar falando mal do restart do Justin, ela vai aparecer na nossa casa. a casa com o K e vai bater na gente. Entendeu? Então, a gente não pode mais falar mal dos outros. Eu não tô falando mal. Tique. Não fala. Quer apanhar? Quer apanhar? Desculpa, gente. Mas realmente foi lá. Não tem como, gente. Uma pessoa... Depois o Felipe Neto fala que essas fãs têm probleminha, elas têm probleminha mesmo. Elas têm probleminha. Mas tudo bem, não vamos divulgar. Não podemos divulgar o nome bem que eu queria, mas eu não posso, porque isso não é correto. Nosso programa não é para isso. Uma pessoa que tem muito tempo que não recebemos notícias deles, mas por incrível que pareça, está aí, vivo, graças a Deus. Quem, quem, quem? Felipe de Long. É, né? Espero que ele não volte a cantar. Aquela vozinha dele. Ai, cala a boca, estava demorando, né? Garota chata. Ah, gente. Aquela vozinha. É. A muda do verão. Chega. Não, não, não. Ele foi visto na Praia da Arcoadora, ele estava surfando, ele já está mais magro. Magro de magro? Ele não estava. Ele está mais magro, cortou o cabelo. Ah, ele está lindo, gente. Que bom. Eram os fãs dele. Que não vai falar você era fã dele. Não, não, eu vou assumir. Ela era doida por ele. Eu gostava, eu fui no show. Ah, Felipe de Long. Não, não. Era. Nem tanto. Era. Você estava no show do Comario, você estava hoje, na primeira fileira. Peraí. Gente, eu fui no show do Lan Santana, como eu tinha falado pra vocês. O show foi lindo. Bom, tirando o temporal, que lá ficou como a piscina, quase me afoquei. Pequeno probleminha, né? Ele começou tocando com a música. Ah, não, não, não fala. Eu vou te esperar. E eu vou te esperar. E ele começou tocando Justin. Que restart, gente. Vamos começar agora. Vamos começar com música boa. Daqui a pouco. Eu vou te esperar. Começa a restar Justin. Não fala. Não fala. Não podemos falar mais sobre isso. Vou voar. Quem? Estava lindo. Ele falou. Aí eu falei. Ah, bem. Eu não fui. Eu não fui. Ela também não foi. Eu não entendi o meu valor. Aí eu falei. Ah, bem. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Ela também não foi. Fala devagar. Não tô entendendo nada o que você tá falando. Desculpa. Eu tenho probleminha. Olha, calma. Ela tem problema. Ela fala mais rápido do que a gente pode entender. Aí eu falei. Ah, bem. Bem, bem. Eu não fui. Eu não fui. Então eu não fui sorteada. Elas foram, mas também não vou conhecer ele. Menino. Elas são mais sortudas do que não sei o que. Verdade. Elas ganharam o ingresso para o show da gravação do DVD. Elas vão entrar no cabelo e ganharam o ingresso. Gente, vai ser sortuda se essa vai ser o cabelo virado pra luz. Ele brilha. Ele vão embora na cidade. Ele é uma fada. Não tem como. Fala. Digo que deu cabeçada no pé. Ó, menina. Já tem quase meia hora que a gente tá aqui. Dá tchau logo. Então, gente. Deixa eu ir logo porque já começou a tocaia. Estou indo para lá. Tocaia está tendo agora. Isso aí. Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Continue nessa onda. Alô. Se você não tá preparado, se prepare, nego. Que os 45 do segundo tempo chegou. Levanta. É, meu amigo. E a fisioterapeuta não dá mole pros caras, não, hein? Olha só o aquecimento forçado que essa camaradagem encara. Eu vou te respeitar. Tudo vai passar. Mas vê se não embaça. Só a palavra fica. E o resto vira fumaça. Os caras já estavam coçando, querendo bater a bolinha. Se liga só no estilo hortência do Erlon. Só a palavra fica. E o resto vira fumaça. Só sangue com casa cheia de novo. Pouca fumaça. O mais experiente dos três é o nosso querido Japinha Irineu. O cara já tem vários campeonatos no currículo, inclusive jogando fora do país. E hoje está próximo da gente para ensinar cada vez mais. Esse aí dispensa apresentações. O cara é uma simpatia em pessoa. Rosival, pra mim foi um prazer conhecer essa figura marcante. O teu pensamento de repente não foi diferente da galera que estava ali. Tipo, os caras não acertam a cesta. Então colocamos algumas pessoas para tentar a sorte. Se liga só. A equipe queria preservar a imagem do secretário, mas ele insistiu em tentar. Vamos ver o que ele aprontou. A primeira tentativa deu aro, ou seja, beleza, muito bom. E na segunda a galera esperava um choar. Opa! Se liga na falta de sangue desse abençoado. Irineu só dá aquela ladinha. E Rosivaldo contém o riso. O projeto está bombando graças a Deus e a esses belos guerreiros. E as cadeiras específicas para o esporte já estão a caminho. Pode manejar bem a palavra e seja bem aprovado. Nunca se envergonha de quem você é que é zoado. Você está gelado porque veio, tira o pé do freio e vai. Olhe para os dois lados, segure na mão do pai. Tudo vai passar. E Rosivaldo continua se divertindo com os chamados eficientes. Bom galera, vamos tentar analisar a parte técnica do basquete adaptado. Além de que cara bola, prestar atenção no seu companheiro, você tem também que guiar a sua cadeira. Ou seja, dá pra encarar? O meio de comunicação bem utilizado, como tudo na vida, vira uma ferramenta fantástica. E para o programa Aloha, estar presente com esses guerreiros foi uma honra. E o que precisar, tamo junto. Tudo vai passar. Mas vê se não embaça. Só a palavra fica. E o resto vira fumaça. E a galera não deixou de marcar presença. Agora se liga nessa cesta de três pontos de Irineu. Dá pra tu? Valeu meu irmão, parabéns. Aloha. O programa Aloha parabeniza esses três guerreiros por mostrar pra gente que não existe diferenças. E que as verdadeiras diferenças estão dentro de nós mesmos. Vem comigo no sapatinho, só não pode passar mal. Vai na moral, ajeita o visual. Com Deus na caminhada, falou, valeu, tchau. E como você sabe, só aqui no Aloha você curte diversas câmeras. Essa aí meu amigo, é a primeira vez que você vê. Cadeira cã. Aloha. Cadeira cã. Cadeira cã. Cadeira cã. Cadeira cã. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query